4 motivos pra você não, definitivamente não, alugar carro na COV pra trabalhar como motorista de aplicativo. Meu nome é Marlon, vereador aqui na cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas de aplicativo. E esse vídeo tá acontecendo justamente pelas dezenas e centenas de reclamações que chegam aqui pra gente sobre a empresa chamada COV. Pra quem não sabe, a COV é uma das empresas que alugam carros pra motoristas de aplicativo. E eles são meio tipo Uber, assim, porque eles se vendem como uma empresa de tecnologia, mas alugam carros. Tudo isso porque eles têm um aplicativo que mede o motorista. Sabe que nem a Uber, que diz que é uma empresa de tecnologia ao invés de ser empresa de transporte? Pois é, a COV diz que é uma empresa de tecnologia, mas na verdade é uma empresa de aluguel de carro. E baseado nessas dezenas e centenas de reclamações que a gente recebe aqui, eu resolvi fazer um vídeo denunciando, falando dos podres da empresa. E é por isso que eu vou falar de quatro motivos pra você definitivamente não alugar na COV. Primeiro motivo, multas. E dentro desse item de multas tem vários outros sub-itens. Como por exemplo, se você toma uma multa com o seu carro, digamos que você passou o sinal vermelho. Assim que a notificação da multa chega na COV, eles já cobram a multa de você. E cobram a multa da multa. Isso mesmo, como por exemplo, dá uma olhadinha aqui. Uma infração de transitar em local horário não permitido, que é a Rodízio de São Paulo, cobrou R$174,00 e logo abaixo cobra R$33,44 do motorista por ter levado uma multa. É a multa da multa. A COV cobra uma taxa do motorista simplesmente porque o motorista tomou uma multa. E calma que não para por aí. Se o motorista recorrer da multa, ele vai ter que pagar a multa igualmente pra COV, porque a COV não trata a multa recorrida. Você vai ter que pagar igual, eles vão te cobrar. Pode uma coisa dessa? E tem mais. Lembra que eu falei que a COV tem um aplicativo? Esse aplicativo fica medindo o formato da sua conduta. Se você fez uma curva muito rápido ou até se você passou da velocidade limite da via. Já não basta o radar da cidade, ainda tem o próprio aplicativo que mede se você passar do limite de velocidade da rua. E aí a COV multa você porque você passou do limite de velocidade. A COV mesmo cobra uma multa de você. Como por exemplo essa aqui de R$33,37. Ou essa aqui de R$33,44. E é sempre um valor assim mais ou menos de R$50. Alguns outros valores chegam até perto de R$150. Como por exemplo essa aqui. Se você remover aquele adesivo da COV, vão te cobrar R$143,82. Por acaso a COV tá pagando pro motorista fazer propaganda dela? Não, né? Muitas vezes os motoristas querem tirar esse adesivo pra não chamar a atenção de ladrão, por exemplo. Mas na COV você é obrigado a fazer propaganda da empresa. Então na COV é tudo multa. Se você fizer a curva muito rápido, é multa. Se você passar da velocidade limite da via, é multa. Se você passar rápido no quebra-mola, é multa. Frear da brusca, é multa. É pior que a indústria da multa que existe na sua cidade. Vamos para o segundo motivo pra você não alugar a COV. E esse é muito grave porque pode ocasionar acidentes. Se você tem um carro da COV, com certeza você vai passar por esse problema. Seu carro vai ser bloqueado no meio da rua, com passageiro dentro. Você não vai ter nada pra fazer naquele momento. Você vai tentar ligar, 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 dig, 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 dig. O carro não vai pegar. Você vai ficar uns 20 minutos. O passageiro vai ficar pé da vida com você. Você vai estar parado no meio de uma avenida, sem nada o que fazer. Aí depois de 20 minutos tentando, seu carro vai pegar e você vai continuar a viagem. É assim que funciona na COV. Inclusive, vou contar uma história. Outro dia eu tava ajudando o motorista de aplicativo. Eu vi o carro da COV, vi que o carro dele não tava pegando. Perguntei pra ele o que tava acontecendo. Ele falou que isso de vez em quando acontece. Até pensei que poderia ser pegar no tranco. Ajudei o cara a empurrar o carro. E o carro não pegava. Até que depois de um tempo o carro pegou e ele continuou. E o pior, sabe o que aconteceu? Ele tomou uma multa de trânsito porque tava parado num lugar indevido. E ele não tava parado num lugar indevido porque ele queria. E sim porque a COV bloqueou o carro do cara no meio da avenida. E aí depois aparece lá, cobrando a multa. E a multa na multa. Embaixo do capô dos carros da COV tem todo um sistema de GPS, segurança. Uma caixa lacrada ali. Que é justamente pra eles ficarem rastreando o carro. E ficar medindo sua forma de conduta. Mas se dá algum pau nesse sistema, é o motorista que se ferra. Terceiro motivo pra você não alugar na COV. Manutenção dos carros. Essa é uma reclamação gigante que acontece. Porque a pessoa aluga o carro, tenta trabalhar, trabalha um mês. E o carro dá algum problema. Aí leva pra fazer a manutenção. E leva na própria COV. Eles fazem a manutenção lá, o motorista volta pra rua e o problema se repete. Isso acontece demais. Aí o motorista leva o carro de novo. E aí eles falam. Ah, vou ter que ficar com teu carro aqui uma semana. Aí o motorista que leu o contrato vai dizer assim. Não, mas uma semana eu tenho direito a um outro carro. Aí sabe o que eles dizem? Eles dizem. Ah não, o contrato mudou. Agora são 15 dias. Pode uma coisa dessa? Ou seja, na questão de manutenção, os carros têm péssima manutenção. E o motorista fica pagando o aluguel do carro pra ele não rodar pro carro ficar na manutenção. E muitas vezes, sabe o que acontece? O carro quebra no meio da rua. Culpa não é do motorista. Vem um guincho, leva o carro. E você, motorista, vai pagar o guincho. Assim como dá pra ver nesse print aqui. E o quarto e último item pra você não alugar na COV é justamente essas alterações de contrato. A falta de transparência no contrato. Quando você vai lá, você assina um contrato genérico. E que no final das contas, no sistema, esse contrato fica mudando a toda hora como convém a COV. E especificamente pra cada motorista. Ou seja, não é um contrato que vale pra todo mundo. É nitidamente uma falta de transparência. Você duvida do que eu tô falando? Dá uma olhadinha na internet. Tá lá, ó. 5.125 reclamações. A maioria das reclamações são sobre cobrança indevida, mal atendimento, qualidade no serviço prestado. Será que o serviço prestado é de tecnologia? Ou é de aluguel de carro? Então eu sugiro que você fuja de alugar carro na COV. Tenta alugar de outra locadora ou até de particular. Porque as locadoras amiguinhas da Uber também não são flor que se chegue. Esse foi o vídeo de denúncia de hoje. Se você gostou, deixe o gostei aqui embaixo do vídeo. E se você já teve problema com a COV, comenta aqui embaixo qual o problema que você tem. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos que alugam na COV. Esse foi o vídeo de hoje. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!